Mikael Borges, também conhecido como Mikael Leandro de Farias Borges, é um ator, cantor e compositor brasileiro. Ele ganhou destaque ao interpretar o personagem Caixa Baixa no filme Cidade de Deus, uma produção brasileira aclamada internacionalmente e dirigida por Fernando Meirelles e baseada no livro de mesmo nome escrito por Paulo Lins. Além disso, Mikael ficou conhecido por interpretar o personagem Pedro na versão brasileira da telenovela Rebelde, uma adaptação da série mexicana de mesmo nome. Sua atuação na novela lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Troféu Raça Negra. Além de suas conquistas na atuação, Mikael também tem uma carreira musical. Ele foi integrante do grupo musical Melanina Carioca e lançou algumas músicas em carreira solo. É importante ressaltar que, após setembro de 2021, pode haver novidades ou atualizações na carreira de Mikael Borges, que não foram mencionadas aqui. Como modelo de linguagem, minha base de dados é até essa data e não tenho acesso a eventos futuros ou informações.